Meu Samba Você que nunca sambou, se liga tem que sambar Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba, é assim Amor, você pode provar Mas deixa um pouquinho pra mim Vem ver o meu povo cantar Vem ver o meu samba, é assim Amor, você pode provar Vem ver o meu povo cantar